E bem, cá estamos aqui novamente, né? 150 de espaço inventário e tá bom, o Anime Fighters atualizou e fazia um tempo o qual eu não colava aqui, né? Deixa eu pegar o meu gojô aqui, inclusive, quantos gojô ultimamente eu tenho? Eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É, eu preciso de mais, então já vou colocar o malucão aí já pra clonar, porque a gente precisa de mais, né mano? É, faz um tempinho que eu não entro aqui no Anime Fighters, provavelmente o level cap atualizou, né? É, tá 480 e o nosso aqui tá tudo no 470. Então assim, a gente precisava ficar um pouquinho mais forte. Mas acabou que tipo, eu não tava muito jogando Anime Fighters, porque eu tava muito no Anime Fighting e aí meio que tá ligado, né mano? E assim, agora que eu mais ou menos fiz muita coisa no Anime Fighting lá, fica aí, fica aí, só pra... Ah, né? Só, tipo, como eu peguei muita coisa lá, agora, tipo, eu vou dar uma atenção a mais pra cá, né? Inclusive, deixa eu ver quantos mundos foram adicionados, porque eu não sei... Ah, é só uma? Acho que só foi só uma, então beleza, deixa eu já ali liberar e ver o que que tá pegando aqui. Já, já, eu vim pra cá e, olha, coisa boa, porque aqui não tem Divino, isso é bom, porque daí não obriga a gente a pegar mais Divino, né? Mas aqui a gente tá na Ilha... Ilha da Bola de Assonde. Tá, deixa eu ver quem que é esse daqui. Cara, esse aqui é Jojo, né mano? Tá, e por algum motivo eu não tô conseguindo pegar a missão. Ah, eu acho que tem algumas missões que tão bugadas, essa daqui deve ser uma, né mano? Tá, deixa eu colocar aqui meus... meus personagens. E, pô, mano, você podia ajudar aí e lançar a missão pra nós, né? Ah, e é tristeza, mano, a missão tá bugada ali, não tem muito que a gente possa fazer não, pô. Eu queria já pegar o rolê aqui. Deixa eu ver quanto que é de vida o Final Boss. Aqui, ó, é Jojo mesmo. 12W. Cara, é bastante, bastante. Bastante, nem com os meus... É... meus personagens que tão fortes aqui. É, pelo menos assim, a gente não tem que... Não tem que coisar as paradas do... Do... do Divino, né mano? Cara, deixa eu dar uma olhadinha aqui e ver se mudou mais alguma coisa, tipo, lá na câmera de tempo. Deixa eu ver as incubadoras. Provavelmente deve ter mais... Converte? Que que é isso? Ah, converte mil desse. Não sei o que que isso aqui faz. Vocês vão ter que me explicar. Transfer. Mano, será... Será que isso daqui é pra passar, por exemplo, ó, selecionar? É, isso mesmo. Você transfere o encantamento pra um outro. Caramba, mano. Isso aqui é muito god. Só que pra fazer esses transfer aí... Nossa, agora facilita muito mais. Tá, e pra upar incubadora? Tá, tá dando pra gente upar incubadora. Isso daqui é Mac. Gostar o nosso dinheirinho. Ah, não tá descendo nem tanto assim. Tá de boa. E já que o rolê aqui tá bugado, ó, vamos fazer o seguinte. É... Deixa eu equipar... Desequipar todos. E... Vamos ver quem tem mais dano. E eu vou colocar primeiro os que tem mais dano, né? Vamos lá, incubate. Aí a gente vem pra cá selecionar incubate. Vou deixar incubando aqui mesmo, véi. Selecionar incubate. Selecionar incubate. E eu vou colocar um do Gojo só pra ele não ficar triste, mano. Inclusive eu tenho que transformar ele em shine. Pera, nossa, eu nem transformei ele em shine ainda. Tá, aqui na câmera do tempo, isso aqui não vai mais rápido, nem se eu quiser. É... Vai ficar um pouquinho aqui. Eu vou deixar, né? Aqui por um tempinho. Enquanto eu vou fazendo outras coisas. Porque tipo assim, pô, mano, eu fiquei um pouco triste ali de eu não conseguir pegar a missão, mano. A missão tá bugada. Tipo, ó... Nada funciona. Mas pelo menos tem aqui personagens novos pra gente poder girar, né? Deixa eu pegar aqui meu time de sorte. E vamos lá. Tá, já peguei... Tá, eu tenho que fazer aquele esquema pros personagens virem pra mim. Porque, ó, eu tô com a venda automática e vendendo automático, tipo, eu não vou conseguir as paradas. Então deixa eu já fazer o seguinte. Eu vou vir aqui. Cara, pior que eu queria, eu consegui roletar só um. Só um que eu queria conseguir roletar. E a missão não, não, não... Tá, já peguei ali. Deixa eu ver o que eu peguei aqui. Eu devo ter pegado muita coisa. Ah, comum, comum, épico. Ah, eu já peguei quase tudo ali. Eu só agora tenho que vender comum, comum, raro, raro, épico, épico. Deixa eu dar uma roletada aqui agora. Não, quero um R-Max, ó. Já tô... Tá, veio os lendários ali agora. Nossa, veio muito lendário. Tá, e aí agora a única coisa que a gente quer é mítico. E é isso aí. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ativar um de sorte aqui. Pra gente ver se vem com sorte aí. Tá, veio o mítico. Cara, os bichão parecem o Bug, mano. Tipo, olhando assim. É que obviamente que eu não parei pra prestar atenção, né? Mas, pô, mó palhação. Vamos ver. Nenhum mítico até o momento. Ô, eu... Pera, eu tenho que desativar os lendários agora. Eu não quero lendário. Ou mítico, quer dizer. E ainda eu quero ver se eu faço as craftagens do mítico ali, né? Tipo, eu sei que não é forte. Eu sei que não é lá essas coisas e tals. Mas, mano, é bom pra gente ter, tá ligado? Agora aqui o... O secreto... Aí, meu parceiro, pra gente poder pegar já é outra história, né? Eu acho que a gente não tem essa sorte de poder pegar esse meninão aqui. Tá com o evento de sorte? Ó, tô com 22 de sorte. Não é impossível, tá? Não é impossível. Pode ser que role. Ah, pera. Agora tem automax? Pera. Tem automax. Mentira que tem automax. Cara, isso é fenomenal, mano. Caramba, agora tem automax, mano. Que doiteira. Nossa, agora sim eu dou valor, hein, mano. Nossa, isso aqui vai facilitar muito. Nossa, porque, tipo assim, a gente deixa ali veneno e... Antes eu não precisava fazer... Não preciso mais fazer maracutaia doida, tá ligado? Eu só vim aqui, apertar um botãozinho e viral. Hum, olha que legal, mano. A gente pegou todos aqui. É... Deixa eu testar o Mítico aqui primeiro. Eu não vou testar os outros porque vocês estão ligados, né, mano? Vamos lá. Vamos testar o Mítico aqui. Vamos ver como é que é a animação dele. Deixa eu ativar aqui. E vamos ver o que o Mítico faz. Tá. É só isso? É sério que é só, tipo, isso aqui, mano? Tipo, ele só joga aquele... Ah! Meu Deus do céu. Tá. Né? Vamos ver se o... Se o... Se o secreto não decepciona a gente. Ele tem um stand aqui atrás. Isso é legal. Ó. Já veio com o stand dele ali. É o stand que bate, não é ele? Tá. Nada de... Nada de muito... Uau! Meu Deus! É... Só... Sei lá, mano. Não tenho... Não tenho o que expressar sobre, tá? É... Eu acho que foi bem mesmo essa... Essa update, tipo, falando a true, true mesmo. Acho que o pessoal nem deve ter embrasado tanto, né, mano? Ah... Veio coisas interessantes. É óbvio, né? Mas deixa eu dar uma olhada aqui. 475. Tá indo, mano. Os bichão ali tão... Tão evolu... Tão evoluente do dano, hein? Aqui a missão ainda não dá pra gente utilizar. E ainda tem, né? O... Craftável, que nem eu falei pra vocês. É... Que daí a gente precisa dos shards pra poder fazer... Peraí, eu tenho algum shine? Não peguei nenhum shine. Então aí a gente precisa, né? Dar aquela forma dela pra conseguir pegar aí... Os... Coisas. Então deixa eu já vim aqui, pô. Por tempo. Câmera. Não, não é pra cá, não. Ô, rapaz. Força do hábito. Porque eu gosto de vir pra cá. Então aí a gente vem aqui, ó. É... Configurar calabouço. Aí a gente tem que ir pro último, né? Peraí, deixa eu ver como que é o nome da última ilha. Aí... Ah, pior que tá... É... Ilha da Bola... É... Não tá em inglês igual tá aqui, né? Soul Academy, Slayer Forest. Essa daqui, ó. Steel Ball Island. É essa daqui. Confirmar. Apenas amigos. E vambora, né, mano? Tem como a gente pegar drop, mas como eu não vou ficar farmando muita coisa, não... Eu vou ficar desse jeito aqui mesmo, véi. E vambora. Vamos ver se a gente... Ah, a gente precisa encontrar os baúzinhos, né? Que aqui não vai fazer nada. Ah! Peraí, peraí. Aí, ó. Agora pronto. Vamos lá. Papai hoje tá com... Nossa, tipo... Money aqui tá tendo. Money aqui tá... Tá embrasante. Mas vamos lá, né? Finalizado, né, meninas? Vamos lá agora ver aí o que que... O que que nos espera e o que que nos aguarda. Será que desbugou? Não, provavelmente só quando atualizar. Aff, mano. Pô, que tristeza. Tá, vamos... Vamos craftar o nosso... O nosso meninão aqui. Já vamos fazer aqui já. Colocar pra craft, colocar pra jogo. E ainda o nosso Gojo aqui tá 477. Isso aqui vai demorar um pouquinho. Tá. O que que é isso aqui? Vamos ver. Eu acho que de todos ele é o que mais vai ter dano. Não só não dá mais dano que o... É, que o secreto ele não vai dar mais dano, não. E o secreto ainda veio como líder ali. Mas, beleza. Vamos dar um... Um... Um on-equipe geral aqui. Vamos equipar. E vamos ver aqui como é que ele se comporta, né? Ele também tem stand. Isso é legal. E vamos ver aqui o que ele faz. Um hit, dois hits. Nossa, ataque igual o outro. Vamos lá. É. É isso. Belo update. Um hit, dois hits.